Eu vou falar agora com o Edmilson Silva, que está aqui com a gente já. O Edmilson, pessoal, ele é irmão da Elisamar, da cabeleireira Elisamar, 39 anos, desaparecida na quinta-feira e hoje, infelizmente, confirmado, muito triste, muito triste mesmo, que daqueles corpos encontrados no carro carbonizado em cristalina, um era o dela, o outro dos três filhos dela, um menininho de 7 anos e os gêmeos, um casalzinho de 6 anos. Me dói muito o coração ter que confirmar isso, Edmilson. E eu imagino que aí, para vocês da família, é um misto de revolta, com um misto de alívio de saber que realmente era ela, é um turbilhão de sentimentos, mas todos, com certeza, muito tristes, né, Edmilson? Estou em contato com o Edmilson, o Edmilson está me escutando? Edmilson, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Edmilson, como é que está aí para vocês? Rapaz, infelizmente, não está fácil. Muito tristeza, minha família, minha mãe, meus irmãos, todo mundo está muito chocado com esse fato. A Elisamar, eu sei que era uma profissional, cabeleireira, trabalhava, né, tinha filhos, uma mãe de família, como é que ela era? Com certeza, nunca se passou que ela, na cabeça da família, que uma pessoa como ela acabaria acontecendo o que aconteceu, né? Com certeza, era uma mãe, era uma guerreira, trabalhadeira, fazia de tudo para criar esses filhos dela, né? A casa dela, né, era uma guerreira mesmo, era uma guerreira. E os menininhos, as crianças? Anjos, né? Oi? Os menininhos eram anjos, né? Criancinhas inocentes ali, é o que mais dói, talvez, né? É o que mais dói, três crianças inocentes, né? Porque, talvez, se ele tem tirado a vida só da minha irmã, eu ia procurar o porquê, né? Mas, recefar três crianças, fazer o que fez com essas três crianças, minha irmã, não tem, não tem dão tirar o porquê. O relacionamento dela com o Tiago, era conturbado? E, por algum momento, passou-se na cabeça de vocês que poderia terminar dessa forma, com uma onda de crimes, essa coisa toda? Não, o relacionamento deles era normal, porque, né, todo casal tem seus problemas, que não tem casal para não ter, né? Só que era normal, né, ela todo dia trabalhar, ele cuidava dessas crianças também, entendeu? Até o momento que eu vi, ele cuidava bem das crianças, dependendo de estar com ela por perto ou não. Pelas fotos que a gente vê, né, as crianças bem cuidadas, sempre felizes ali. E aí, você, vocês da família, já viram, tinham visto alguma vez a cara desses três, coloca os três bandidos para mim, por favor, desses três suspeitos, vou chamar de suspeitos, né, esses três suspeitos que estão presos, alguém da família já tinha visto pelo menos a cara de algum deles? Sim, esse primeiro que foi preso aí, aliás, os dois eram de dentro da casa dela, entendeu? Inclusive, ela morava lá no Paranuá, o ano passado, eles fizeram a mudança dela, ela para cá, para Santa Maria, aqui no condomínio do Porto Rico, entendeu? Era tudo o gênero da família, era de dentro da casa dela, esses indivíduos aí. O que é a família? Eu sei que é difícil querer alguma coisa, porque depois que uma coisa dessa acontece, eu não sei nem o que dizer, mas o que é a família quer hoje, né? Enterrar primeiro a Elisamar, enterrar as crianças, e o que vocês querem? Ah, com certeza, fazer o inteiro digno da minha irmã, né, acabar com o público, fazer o inteiro digno da minha irmã, minha sobrina, e justiça, o que a família mais quer é justiça nesse momento, né, porque toda a família está sem palavras, todo mundo chocado, entendeu? Está muito difícil, muito difícil. Edmilson, fica aqui o nosso abraço, fica aqui as nossas condolências, nossos pêsames, a você, a família, e principalmente aos filhos da Elisamar que ficaram, viu? Ok, obrigado, obrigado. Olha só, coloca a foto dos três monstros, por favor, coloca a foto, por favor. Esses dois aí, você ouviu o que o irmão dela falou? O Gideon Batista e o Horácio Barbosa, os dois eram de dentro da casa deles. O Horácio ganhava a confiança das pessoas. Você viu a forma que o Horácio fala em depoimento? Você viu a forma que o cara fala, o cara é um dissimulado, é um psicopata. E o outro, um bandido aí, o Gideon. Bandidos, os dois, os caras eram de dentro de casa, os caras ajudaram a transportar a mudança do casal ali do Tiago e da Elisamar. E aí, olha só o que esses caras fizeram. E tudo, tudo, olha aqui, tudo. Vem aqui, olho no olho aqui, comigo, por favor. Tudo isso. A que ponto chegou esse mundo? Esses bandidos aqui fizeram tudo, tudo isso. Mataram mulheres, mataram crianças, viacinhas. Dez pessoas, pelo jeito. Tudo, tudo isso por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro.